Olá Snickerheads, sejam bem-vindos a um triplo unboxing. Hoje temos o 2º drop daquele que foi considerado o par do ano em 2019, os Nike LDV Waffle em colaboração com a Sakai. Antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar as notificações para estarem sempre a par dos novos vídeos. Sigam também o nosso Instagram, seto.snickerhead, e agora sim, vamos ao que importa. Se em 2019 a Sakai conseguiu ganhar o prémio de melhor par do ano com os LDV Waffle, é bastante provável que em 2020 consiga repetir a mesma proeza, mas desta vez com o seu novo modelo, os Pegasus Vaporfly SP, que na nossa opinião têm bastante potencial. Passando para o trio de hoje, este é lançado apenas 4 meses após o lançamento das Colores originais, e vem na verdade trazer duas Colores mais básicas e simples de se usar. No entanto, e seguindo os esquemas de cores do 1º drop, os Pine Green são na nossa opinião a estrela deste 2º drop, mas ao que parece, os Black são os favoritos da grande maioria. Assim, este trio foi lançado a 12 de Setembro de 2019, mais uma vez a um preço de 160€ cada par. E engana-se quem pensa que esta será a última vez que veremos a Sakai a trabalhar este modelo, mas isso deixaremos para outro episódio. Agora, para quem quiser saber um pouco mais sobre a história desta colaboração, não se esqueçam de assistir ao nosso unboxing da Colorey original. Basta clicar aqui ou no link que vamos deixar na descrição. Passando agora para os 3 pares, temos então os Pine Green, os White Summit e os Black Grey. Todos eles mantêm-se fiéis aos materiais utilizados no 1º drop, sendo que a única coisa que muda é mesmo as cores. Começando pela Midsole, vemos a junção dos LDV Trainer com os Oregon Waffle. E em todos os pares, esta é branca com uma Outsole preta. Mais uma vez, temos um Upper que utiliza um mesh bastante espaçado, deixando-nos ver o que está por baixo. Neste caso, os Pine Green optam por usar um verde forte, enquanto nos White Summit podemos ver que todo o mesh é branco. Por fim, os Black Grey acabam mesmo por utilizar um cinza escuro. Agora, analisando uma Colorey de cada vez e começando pelo nosso favorito, os Pine Green, podemos ver que o Toe Box utiliza duas camadas de camurça, uma violeta e outra verde. Passando para os 2 Sush, vemos que é utilizado o amarelo e o laranja. No entanto, podemos ainda encontrar toda a Sock Liner neste mesmo amarelo, tal como um painel no seu hilo, onde acabamos por ver impressa verde Nike Sakai. Ainda no hilo, é possível ver novamente duas camadas, uma de camurça em verde e uma outra que se sobrepõe num género No Book Violeta. Quanto à língua do par, esta vem também a dobrar e é feita de um nylon branco, onde no final conseguimos ver um acabamento por finalizar com a esponja à mostra. Vemos ainda duas etiquetas no fim de cada uma das línguas. Por fim, o par vem acompanhado por três conjuntos de atacadores, onde dois deles vêm já postos no par, e o terceiro e extra é um conjunto em preto. Passando agora para os White Summit, estes partilham na verdade algumas parecenças tanto com os Black Grey como com os Pine Green, tal como a sua Sock Liner cinzenta e o painel do hilo, onde vem impresso Nike e Sakai. Quanto ao resto do par, vemos que este se destaca por utilizar tons cinza e brancos. Assim, no toe box encontramos dois painéis com diferentes tons de cinza em camurça. Passando para o duplo sus, podemos ver um em branco e o outro num cinza claro. Já no hilo, voltamos a ter dois painéis sobrepostos, estes são da mesma cor do toe box e dos painéis das laterais dos atacadores. Por fim, a dupla língua é nas mesmas cores da utilizada no spine green. O que muda mesmo é o conjunto de atacadores que este traz, sendo que neste caso vêm no par uns brancos e uns cinza, e como conjunto extra temos uns azuis escuros, quase pretos. Para terminar, temos o par mais adorado da comunidade Sneaker, os Black Grey. Aqui, como o próprio nome indica, o par utiliza na sua maioria tons mais escuros, como o preto e o cinza. Assim, temos um toe box em camurça, onde o painel que mais se destaca é o preto. No entanto, conseguimos ver por baixo um em cinza escuro. Passando para os dois sus, ambos são feitos de pele, onde um deles é branco e o outro é preto, que acabam na verdade por combinar com os atacadores que o par traz postos. No entanto, este vem ainda com um conjunto extra em cinza. Quanto ao wheel, vemos um painel de notebook preto e um em camurça cinzento. E podemos ainda ver um painel em pele, que é igual ao utilizado nos White Summit. Para terminar, e diferente dos outros pares, temos as duas línguas no nylon preto, onde mais uma vez, no final encontramos as etiquetas da Nike. Como já sabem, para terminar, não podíamos deixar de falar num dos aspectos mais importantes de qualquer par. A caixa. Temos novamente a mesma caixa utilizada no primeiro drop. Uma caixa estilo gaveta, no mesmo tom laranja utilizado nas caixas mais antigas do running. Aqui, encontramos o logotipo Nike Running dividido pelas duas laterais, remetendo mesmo para o conceito do par. A isto, podemos juntar um papel que embolhe ao par, que usa exatamente o mesmo tipo de branding que vimos no wheel do par, juntando os logos da Nike e da Sakai. E é isto, Sneaker Edges! Espero que tenham gostado do unboxing, comentem que para gostávam de ver aqui no canal, e não se esqueçam de deixar o vosso like. Vemo-nos no próximo vídeo! Tchau, tchau!